Nesse vídeo eu vou fazer tudo o que vocês mandarem Através do Instagram, eu vou fazer umas enquetes Depois de cada vez que eu morrer no Minecraft Nessa enquete vai ter alguns desafios pra mim fazer E vocês escolhem qual que eu vou fazer Se você gostou da ideia do vídeo, se inscreve e deixa o like Estamos aqui mais uma vez no Minecraft Só que com um coração Pra quê? Pra mim sofrer, somente Cada morte no Minecraft, que eu vou pedir pra vocês votarem uma opção De coisas que eu tenho que fazer Tipo, jogar sem teclado, jogar com monitor desligado E tal, vocês que vão escolher Tudo isso no Instagram, se você quiser Também participar dos vídeos assim Segue eu no Instagram, tá aí na descrição E na tela também Então bora que bora pra esse desafio Mais um desafio na verdade, né Mais um desafio Meus amigos Eu tô é com medo Não sei quanto, vocês são ruim Tô brincando, gente Ai, ai Mas é isso Jogando normal aqui, ó Normalzinho Minezinho Fazer minhas freiramentas Tava usando outra Eu tava usando o mesmo mundo de uns vídeos que eu tinha gravado, sabe Tinha um O datapack do um coração Então pode ser que tenha Algumas conquistas liberadas, tá Nada que vai nos atrapalhar Então é isso Eu não sei se vocês entenderam Mas aí eu vou lá No stories do Instagram Vou lá e faço uma enquetezinha Com várias coisas que eu posso fazer Vocês votam E eu faço Enfim Eu já joguei nesse mapa aqui Então eu vou até mais pra lá Mais pra longe Porque Pra cá não tem nada, né Embora o Palpante esteja pra ali Ah, e começamos com Um Meio coração Ó, já estamos com meio coração já Mais um coração E morre Aí eu vou lá no Instagram E pergunto Eu só me meto em furada, hein Meu Deus Todo vídeo Todo vídeo Eu tô me ferrando Mas é isso Faz parte Vamos Continuar Aqui Ah, a gente já tá bem Longe da vila A gente tá bem Longe da vila Ah Beleza Então vamos lá Basicamente Aqui, ó Adicionar story É story Vamos pegar Vamos pegar essa imagem daqui Daí a gente vem aqui É Siri É um sapinho Acho que é questão, né Não, não é questão Errado Nossa, eu não sei usar Instagram Enfim, aqui Aí coloca isso aqui Ah, também não é Nossa Meu Deus É um negócio de enquete Cadê? Cadê? Nossa, você tá um burro Eu não sei usar Instagram Acho que é isso aqui É, isso aí É, escolha 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 Uma Nossa, eu não sei escrever também Eu não sei fazer nada É, vamos lá Jogar Sem teclado Não, eu vou jogar sem mouse, né Sem mouse Hum, o que mais que eu posso fazer? Deixa eu ver Jogar com a mão Grudada Jogar Vendado Beleza Esse é o primeiro Vamos lá Enviar Story E manda Beleza Agora é só esperar a resposta de vocês Ó, jogar com a mão grudada Três pessoas votaram nisso O Instagram meu é novo E não tem muitos seguidores e tal Então se você quiser seguir lá E participar Vai ser bem útil Eu não demorei tanto Foi Faz poucos minutos Que eu publiquei esse story Mas eu já vou fazer esse negócio Senão vai demorar demais É o seguinte Eu peguei na fita já Eu vou passar em uma mão Toma Porque ninguém merece Isso aqui vai valer Só até a próxima morte Sabe Calma É lá, mano Meu Deus Não tá dando certo Caraca Beleza Consegui Ó, colocar aqui Ai meu Deus Que dificuldade Vamos voltar pro Minecraft Ou dificuldade Se tava difícil aquela hora Vai tá difícil Três vezes mais agora Véi Na moral Ah, gente Já tem pedregulho Deixa eu fazer Minha cerramenta Tem pedregulho Ok Tá bom Tá bom Ah, até que eu tô saindo bem Né Olha aí Eu já tinha acostumado Eu gravei um vídeo Jogando o vídeo inteiro Só com essa Com a mão assim Desse jeito Então acabei me acostumando Também que eu não passei Tanta fita agora Eu não sou doido Tá, vou sair daqui Deixa eu subir aqui pra cima Pronto, pronto, pronto Nossa, mas é muito ruim Joga com a mão assim, mano Olha isso Ai, sai, 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 sai Deixa eu Ah Que bom que aqui é uma montanha Bem Segura, né Você cai e não toma dedo Que bom, que bom Ah, beleza Tem um esqueleto aqui Sai fora Ai, eu tô pulando assim de novo Molento Não tem como pular rápido Porque meu Meu dedinho tá preso Vai, cara Beleza Belezinha Não é possível Então vamos lá Mais uma vez aqui Galeria É Acho que é esse aqui Ah, não É Head Story Aqui Daí Aqui Vamos ver aqui Ah Nossa, toda hora Eu coloco no errado Nossa Por que eu sou assim? Vamos lá Vou continuar com a mesma coisa É Jogar com o monitor desligado É Jogar vendado Jogar vendado e com o monitor desligado Essa mesma coisa Então vou tirar isso aqui Eu vou colocar tipo Tomar uma colher de pimenta Nossa E a outra aqui é Jogar sem mouse Então beleza Vamos lá Enviar Partilhar no Story E esperar E esperar E voltar pra me jogar com o monitor desligado Então é isso que eu vou fazer Então bora lá Minezinho Vou lá E desleio meu monitor Até eu morrer Tá Eu só tô escutando Só Tô escutando Eu não sei pra onde eu tô indo Aqui é terra É Aqui é terra Cara Eu não sei o que eu posso fazer Mano Não tem nada Basicamente não tem nada Pra me fazer Eu tô olhando pro nada Gente Tô olhando pra tela preta Eu vou pular Tentar morrer Na verdade Uma boa estratégia Aí se eu morrer Cara Eu tô parado Ah Tô me andando Tô me andando Caraca Mano Que dificuldade Nossa Eu tô viajando Eu não sei Eu preciso de um lugar alto Por favor Agora que precisa Nunca tem Eu nem sei pra que lado Eu tô olhando Se é pra cima ou pra baixo Vamos fazer o teste Ó Pra baixo Pra cima Acho que é Ó Tem um bichinho Vai Me bate Eu escutei um zumbi Me dei dano Me dei dano Poxa vida Mano Que agonia Jogar assim Eu tô na água Ai beleza Agora é só esperar E eu morro E eu morro Basicamente isso Não Vou nadar né Olha Nós estamos nadando Só que eu não tô vendo Nada Beleza Desafio concluído Então vamos lá Pro último Adicionar Tá Vamos pra última Aqui Vou colocar a mesma foto Vou colocar aqui Cole Eu Vem assim Vamos lá Tomar uma colher de pimenta Jogar somente com o teclado Tá Vai ser somente esses dois E Vem só Aguardar Os dois piores Eu acho né Jogar sem mouse Ou tomar uma colher de pimenta Acho que tomar uma colher de pimenta É bem pior Então vamos ver aqui Qual que é o resultado E Tomar uma colher de pimenta Beleza Eu me ferrei nessa Então vamos lá Sem enrolação A pimenta Nossa quase que cai Mano Ah Acho que já tá bom Ai Aqui Não dá pra ver Mas tem Não sei Louque Vejam Ai Essa pimenta é ruim É forte No caso Ai Acho que vou passar mal Isso sim Nossa Ó Do vermelho Do vermelho igual a pimenta Aquela foi a última Mas bora continuar aqui Vamos ver se minha voz muda Ou sei lá Se eu tenho alguma reação Alérgica A pimenta Talvez não Mas acho que Sei lá né Vai saber Essa pimenta é bem ruim Ai Meia azedinha Meia esquisita Não sei Enfim Vamos continuar aqui Eu tô chorando Eu tô lacrimejando Gente Na moral Já é doido É Ai Meu Deus Por que eu sou assim Mas basicamente Esse foi o vídeo Espero que você tenha gostado E essa pimenta Foi a pior Desafio de todos Mas É isso Tchau Tchau